Meve 2018, estamos quase chegando, estamos na boca já, mais 20 minutos, eu estou lá com a minha barraca armada, com o meu banheiro, com tudo, dessa vez vou montar o banheiro e vai ter demonstração, né Tico? Dá um tchau, chegamos aqui no Meve 2018, já estamos devidamente adesivados, e já estamos também devidamente instalados, de gazebo montado, barraca montada, não sei se vai dar para ver, acabamos de comer uma costela fabulosa, se você não viu o vídeo, link aqui nesse card aqui, ó, que é o vídeo do teste da costela no forninho, link aqui ó, e bora assistir, estamos só começando esse mega, porque não é mini, esse mega encontro de verão, então devidamente alimentados, peguei a minha cadeira, e eu e meu parceiro Ticão aqui, subimos para o Luau que estava rolando na primeira noite do encontro, e aí ó, lá, lá Vamos lá, vamos lá. Então é isso, bom dia, vamos reabastecer a geladeira, que hoje o dia promete. Procurei, mas eu não achei. Então é isso, já começamos a dar início às atividades, né, chique. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, porque a batata hoje tá melhor do que ontem. Vou mostrar aqui. Olha só, ó, parece que curtiu no caldo da gordura da costela, ó. Hum, bacana. Mas tem gente que é covarde, né, fazer isso daqui assim, ó, bem na passagem. Essa aqui é a piscina do Toboágua, né. Bora lá experimentar esse Toboágua, né, pra filmar aí pra vocês. Ó, tchau. 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 Vamos ali provar um queijo ali, olha só hein, degustação de queijo hein, queijinho de Alagoa, Minas Gerais, leite cru, ae degustação hein, vou pegar mais ela atrás que ela deve ser capimelo, show do Cerebalo, olha a onda, 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 olha a onda. Olha que legal, o pessoal monta praticamente uma cozinha no Gazelle, bem legal, está com estrutura de geladeira, fogão. Ah, na verdade deixa eu contar para vocês, essa TV que eu filmei ali, na verdade está nessa estrutura aqui, é como se fosse um trailer com ar-condicionado, tem ar-condicionado. Está no trailer, é pequenininho, deve ser um quarto e ali a estrutura de cozinha. Vou mostrar para vocês como que é por dentro, olha que chique, ar-condicionado, TV, aí aqui a cama de casal. E aqui ó, tem um beliche, e a altura dele não é muito grande, mas é o suficiente, e nossa como está geladinho aqui dentro hein. Aí sim ó, essa é a traseira do trailer dele, tem bastante parceiro aqui ó. Então bora aí, já está precisando abastecer de novo a geladeira, porque é impressionante, parece que, sei lá, a cerveja vai sumindo da geladeira, é, eu não sei, eu não entendo. Talvez desse seja um defeito de fabricação dessas geladeiras automotivas. O triste é, é que a gente só tem mais essas seis aqui ó, eu vou colocar aqui para reabastecer, mas tudo bem porque hoje é sábado, e amanhã eu vou dirigir para voltar para São Paulo, então eu não vou beber. Então hoje é o único dia que eu posso beber, então não tem importância se está sumindo ou não né, bora lá né, abastecer de puro malte né, porque eu sou um cara que boicota o Ambev viu, só vou fazer propaganda do Ambev, o dia que o Ambev começar a querer me patrocinar com o Skol viu, não tomarei, não tomarei suco de milho. Eu tomei uma Galícia, Estela, Estela Galícia acho, gostosa, gostei viu, então, enchei de Raisin Bum. Uma eu vou levar para a minha Pamarinha, está lá na piscina, por isso eu fiquei fazendo vídeo para vocês, pensando que é fácil viu, até ela estava lá se divertindo na piscina, tomando toda a estrutura do camping, tudo que tem aqui, tudo bem. É porque eu também me divirto filmando, a gente decidiu, de vez de fazer alguma coisa aqui para comer, a gente decidiu comer no restaurante lá, e a noite a gente faz alguma coisa aqui na chapa que a gente trouxe, e bora lá. Olha a piscina que tem aqui. É a aquecida? Sim. Olha isso, né? Sim, vamos. Não, na verdade, não precisa ser você sair. É isso aí, Ambev 2018 né, tamo aí, marcamos presença. Olha lá, o Tico é cheio, o Tico é cheio de amizade né, Tico? É o cão pirata né, Tico? A gente vai aproveitar, vamos comer no restaurante, vou mostrar o restaurante para vocês, para vocês verem. Olha a feijoada, mas tem macarrão. A gente veio comer meio tarde, porque já é três horas da tarde. Três, já? É, três horas. Tá. Bora comer né. Meu, jogando o negócio aqui que é pimenta. Olha a foda. É isso aí, tamo comido e o Tico latindo né, bora tomar o sorvetinho né. Morte? Na escola também era acostumado, porque eu dormi no dia. Hein? Para. Oi gente, gregão. Cara, é zica mesmo hein. Aê, campiratas tem até degustação de queijo né. Não, a gente arrumou a barraca para ele. Eu já tinha filmado, mas lá em cima não. Olha eu, mando queijo aí ó. Os caras. Não, queijo você já me deu. Eu comei com a torrada. Não, o Romeo e Julieta Não, o Romeo e Julieta Olha que perigo Deu ruim da barraca aberta, né? Da pata, da pata É a pata, da pata Isso, isso, tipo da pata Nossa, já vem rápido e da pata Da outra, da outra Sente, sente, senta Isso, tá Essa aqui, hein? Da essa bota E aí, MEV 2018, ó, rolando o Expo Camping, hein? A Coleman aqui, expondo os seus artigos, ó Barrata Olha lá, ó Presença Da loja mais famosa de artigos de camping A nossa decap Tá meio mal montada, mas tá só pra expor, né? Essas barracas novas Que ela vem com esse sistema flashback, né? Ela tem um blackout, diz que ela fica bem mais fresca Essa é a esquema que não tem estrutura de varetas Ela é toda inflável, né? Então, vamos entrar lá pra ver se a barraca é fresca Tá filmando aqui, ó Pra vocês terem ideia A pressão que vai na estrutura da barraca A barraca é enchida com 7 PSI, ó Pra vocês terem ideia, o pneu da Hilux vai só 2 PSI Pra vocês terem ideia, ó De como é firme, fica firme a estrutura da barraca A tomada próxima ao ponto que a gente tava, ó Olha como acaba ficando Cheio de beijamin Podia ter mais pontos perto, mas nem tem Tem uma distribuição melhor aí De ponto de pomada Mas tudo bem Tá valendo é acampar, é se divertir É passear, fazer novos amigos, né? Novas aventuras E conhecer novos canais Que tinha bastante gente aqui Música 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 Música